E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lord's Mobile Nossa, eu já estou tentando mais de 10 vezes essa jogabilidade Eu tentei com Cavaleiro Rosa, não deu certo Tentei com Arauto da Luz, não deu certo Tentei com Corvo Negro, não deu certo Eu vou tentar agora com Perseguidora Vamos ver se funciona Apenas morre The Shadows take you Die Just die Venha me! Venha me! Você pensou isso? Eu nem percebi que o sangue estava abaixo. Venha me me! As sombras estão em mim. Você... Morte! Você me tocou ao meu lado, não foi? Eu acho que o negócio é você soltar todo o especial e matar esses caras aqui da frente. Não! Quebra! Não! Vamos! Quebra! Acho que vai, acho que vai, acho que vai, foi, 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 nossa, finalmente velho, caraco meu, muito difícil, eu tentei com, eu fiquei gravando, eu fiquei editando o vídeo de novo, né, então, eu tentei várias combinações, tem gente que conseguiu com Cavaleiro Rosa, tem gente que conseguiu com Arauto da Luz, com Corvo Negro, mas, nossa, eu tentei várias vezes, mas foi com Perseguidora e Primadona, né, então é isso, espero que vocês gostem dessa gameplay, né, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal, valeu!